E aí, amantes da perfumaria, nesse vídeo, olha, eu quero trazer pra vocês 5 opções de perfumes nacionais baratos, contratipos, que se parece e lembra muito com os perfumes importados, caros, tá? A maioria aqui é perfume de nicho, então não sai desse vídeo não, que só tem contratipo pesado. Se você já gostou desse tema de vídeo, você já sabe, né? Eu vou repetir pra você não esquecer, deixa o seu like pra me dar aquela moral, tá bom? Você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva clicando aqui embaixo e ativa o sininho de notificação pra você ser lembrado dos próximos vídeos aqui do canal e tem gente ainda falando que não tá recebendo notificação. Então, confere aí se você apertou no sininho, tá? Gente, de forma rápida, eu acho que todos ou talvez a maioria tem resenha completa aqui no canal e eu vou fazer algo diferente, eu vou tentar deixar, quando eu estiver falando de todos os perfumes aqui, como são só 5, vou tentar deixar passando o link no card pra você ir direto pra resenha e saber mais sobre cada perfume aqui de maneira específica, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, ó, com esse contratipo aqui, tá? O M413 da empresa Primacial. Isso aqui é um, praticamente um split, né? Eu não lembro quantos ml que vem aqui, não sei se é 15, 20, enfim. Você dá uma olhadinha no site lá, porque tem outras opções, não só o frasco grande de 100 ml, tem uma opção aqui menor como esse, tá? Gente, o M413, ele é muito parecido com o Pegasus Parfums de Marley, tá? Ele lembra muito o Pegasus, aquele lance amendoado com baunilha, uma base em sândalo, aquela sensação realmente aconchegante, reconfortante, muito presente aqui e a sensualidade, que é característica do Pegasus, tá? Uma vibe adocicada, sensual, jovem, baladeiro. Gente, lembra muito o Pegasus. Claro que a diferença maior é por conta de qualidade. Um perfume de quase 2 mil reais, aqui é uma fragrância que custa um pouco menos de 100 e eu derrubei o meu gravador de novo. Gente, todo vídeo eu faço isso. Bom, tá gravando ainda. Enfim, gente, vale muito a pena, indico pra vocês pra caramba, tá? Esse é a primeira indicação. O M413, poxa, encontra tipo do Pegasus. Um dos perfumes mais desejados e caríssimo, né? O próximo, gente, é esse aqui, ó. Da empresa Sacrato Kif. O Upper, Upper Man. Cara, um perfume quente, sensual, só que um pouco mais temperado. Ele tem aqui uma notinha que se chama Kuf, tá? Que é uma sobremesa indiana, que vai trazer uma sensação de um bolo, de algo quente que acabou de sair do forno, justamente porque o Kuf, ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado da nota de baunilha, que também tá na base. Uma baunilha excelente, quente, gourmand, perfume maravilhoso, tá, gente? Esse aqui é pra namorar, pra pegação, balada, cai muito bem, tá bom? E lembra bastante o Noir Extreme. Claro que não é um clone, né? É um perfume de Tom Ford caríssimo, difícil de achar, mas lembra bastante. Então, indico pra vocês. A Sacrato oferece cupom de 10% pra galera que segue aqui o canal. Então, vou deixar o link na descrição. O cupom é MATE10 com 2T. Já que a gente falou da Sacrato, vamos entrar no outro aqui, ó. Inspirado em outro Tom Ford caríssimo. Esse é mais caro ainda, tá? O Double, tá? Lançamento da Sacrato, que é contratipo do Old Wood de Tom Ford, gente. Que vem trazendo aquele Wood medicinal maravilhoso, né, gente? O ingrediente Wood, todo mundo sabe que é como se fosse o ouro da perfumaria. É caríssimo. E isso tá muito presente aqui, porque vai trazer realmente cheiro de perfume caro, gente. O Wood, trazendo aquela sensação um pouco mais elegante, mais chique, sem ser doce. Um amadeirado, ressecado, refinado, bem medicinal. Perfume zero açúcar. Tem uma notinha de baunilha, mas pra trazer um equilíbrio maravilhoso, chique, imponente, vale muito a pena. E o penúltimo perfume, gente, da empresa Asaparfans agora, é esse aqui, ó. O Leymond Exclusive, tá? Poderia ter trago o Leymond tradicional? Poderia. Que é o contratipo do Leighton, que também é um perfume bem caro. E o Leighton se parece bastante também, quer dizer, o Leymond da Asa se parece bastante com o Leighton de Parfums de Marley. Mas o Leighton Exclusive ainda consegue ser mais caro. O bicho é caro. E aí vem a Asa Parfums e nos presenteia com esse contratipo aqui, ó. Custando, sei lá, 80, 90 reais. Gente, muito parecido com o Leighton Exclusive. A questão é, aqui é como se fosse um Leighton mais maduro, mais masculino. Então ele vai trazer uma nota de civeta, tem uma sensação aqui mais animálica. O Oude também tá presente aqui. Não é um Oude tão medicinal, né, quanto o que tá presente aqui no Double, né. Que praticamente é uma fragrância em base de Oude, praticamente. Aqui não. Ele já tem várias notas, tem várias arestas, vai trazer várias sensações, mas o Oude também tá presente aqui. Então é um perfume bem amadeirado também. Tem um pouco mais de doçura. Acho que pra preservar o DNA Parfums de Marley. Maravilhoso, gente. Muito bom. Bem parecido com o Leighton Exclusive. Indico demais. Também tem cupom de desconto. O link tá na descrição. Vale bastante a pena. E em último lugar, um perfume que eu gosto muito. Ainda tá na apresentação antiga da Asa Parfums. Mas lembrando que a apresentação nova é essa, tá. E essa é a apresentação antiga, mas eles já estão mandando o Maltos na empresa nova. Ou na apresentação nova. Gente, eu amo o cheiro desse perfume. Um arrependimento que eu tenho, que eu acho que eu vou levar pra vida inteira, ou até eu conseguir o frasco de novo, é de ter desapegado do Pure Malt de Mugler. Que além de ser um perfume maravilhoso, espetacular, que tem um desempenho realmente brutal, é um perfume difícil de achar e quando acha, tá bem caro. Mas olha, o Maltos da Asa Parfums é bem parecido com o Pure Malt de Mugler. Trazendo, né, lógico, aquele patchouli, né, que vai trazer o DNA da casa Mugler, mas é com nota de uísque, de malt. Então, o combo alcoólico que traz esse perfume maravilhoso. É uma fragrância booze, né, ou seja, embriagada, que vai trazer aquele lance de bebida alcoólica com bastante evidência, só que com um ar um pouco frutado, né, tem uma saída frutada aqui, bem gostosa de sentir, bem viciante, que é bem gourmand, tá, gente? Chega a ser um frutado suculento, junto com essa sensação alcoólica do malt com uísque, trazendo pra ele essas duas notas, trazendo uma conotação, assim, um pouco mais chique, mais elegante também. Bem, maravilhoso, gente, baunilha na base, baunilha, acho que tem baunilha. A patchouli é certeza, tá, maravilhoso, gente. Ele é adocicado, mas não é enjoativo, né, muito bom, muito bom mesmo, chique, elegante. Aqui já é um perfume mais baladeiro, porque ele aparece bastante, ele fixa bem. Então, a última indicação é o Maltus, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, até o próximo vídeo, um beijo no coração, valeu e fui. Tchau, tchau.